Abertura 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 Que tu também te vais a pôr enfermo que vives aqui. Dentro de vinte anos me dá hipoterapia enferma. 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 É o que 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 é? Que as ataríam, Ais, que as ataríam, Ais. Ei, vou gravar. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Amém Aba, 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 Aba Aba, Aba Que se vayan, 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 se vayan, que aqui nós queremos viver. Obrigada.